Música Neste episódio do programa Gente da Gente, você vai acompanhar a linda história de vida da Dice Dias Coutinho, de 87 anos. Seu maior orgulho? Suas poesias. Começa a partir de agora o Gente da Gente, pela sua TV Câmara. Música Bom, o programa Gente da Gente já está aqui na casa da dona Dice, de 87 anos, que tem muita história para contar para a gente. Ela que sabe muita história de Cubatão, escreve livros, poesias e tem uma memória incrível. Dice seja bem-vinda ao programa Gente da Gente, viu? Muito obrigada. Estou aqui para o que der e ver. É, ela está aqui super animada para contar um pouquinho da sua história, hoje aqui para a TV Câmara, que é muita história, né? Dona Dice, conta um pouquinho para a gente aqui, antes de começar, sobre as poesias que todo mundo está esperando para que você possa contar para a gente. Conta um pouquinho da sua história em Cubatão. Como é que foi a sua história em Cubatão? Como você veio para cá? E conta para a gente um pouquinho também sobre o que era Cubatão. Cubatão mudou muito, né? É. Cubatão, quase não havia ninguém, só que morava tudo em sítios. A Vila Nova era um bananal fechado, era bananeiro de um lado e o bananal do outro, também a mesma coisa. Eu morando lá onde é o Extra, ultimamente, que ali é aquela gleba ali, que tem a Avenida Canadá no meio, era uma reserva do meu avô e foi dividido por cílios. E nós ficamos com a parte que tem o Extra. Aí, a mamãe abriu um bar. E aí, nesse dali, eu comecei a escutar a história de um lado e do outro e assim mesmo, indo para a escola, meio dia, antes eu tinha que levar o almoço no cortume para o meu pai. E a pé por aqui, que tinha uma, aqui tinha uma linhazinha de bonde, que ia lá para a Vila Esperança, lá no cortume que tinha lá, que fazia, fazia pregos, parafusos, porcas e fazia mangueiras para o bombeiro lá. Meu pai trabalhava lá, ele comia, a minha irmã também, e ela trazia a mamita dela, mas ele não trazia não. Eu tinha que esperar, e aí depois chegava em casa e levava lanche para comer no meio do caminho, porque não dava tempo de comer, porque entrava meio dia. Era corrido, era, mas era, eu tinha que fazer, era meu pai. Quando nós passávamos aqui pelo Bananau, quando seria essa rua aqui, Nessa rua, inclusive. Essa rua aqui, entrava por aqui, saía por aqui, ia, né? Encontrava homem de montão, cada um com cara melhor do que a outra, mas eu nunca tive medo não. E às vezes eu vinha sozinha, quando eu vinha acompanhada por outra, que queria vir, queria, se eu podia, vem comigo. Aí, eles falavam assim, ó, amanhã, a senhora traga, você, traga um saco, coisa aqui, o vale, para levar aqui, ó, eu vou deixar aqui, limão, laranja, tangerina, mamão, que dava aqui. Que era boa tela. Até lá embaixo, lá onde é o grill, lá para baixo, era tudo bananau, de um lado do outro. Tinha uma casa aqui, outra lá, outra lá, tudo de madeira, sabe? E uma baita de uma riacha aqui, desse lado aqui. Que incrível, hein? É. E atravessava a linha da máquina, era um canal, né? Uhum. Essa era a Cubatão. É. E Cubatão também era assim, lá onde é aquela passagem livre. Aham. Não tem a... Galeria, né? É. Ali, ali também tinha um canal também, que passava, vai dar lá, lá na beiranda da linha do trem. E como era para estudar nesse tempo? Era maravilhosa, as professoras eram maravilhosas, a Dona Lair, a Dona Hortência, a Dona Lucie. Lembro, não estudar. A minha primeira professorinha foi a Lucie, que tem aí os versos dela. Aham. Eu estudava, sabe como? Meus irmãos iam estudar. E ela dava, ela apresentava, ela dava aula para primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. E eu não era nada ali. Eu ia estudar sentada em cima da carteira. E eu sabia tudo que você, 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 você sabia. Olha só. É. Sempre foi uma boa estudante? Graças a Deus. Deus me deu esse dom. Então, eu só tenho que aproveitar, né? Se os outros gostam ou não gostam, para mim, olha, eu estou aqui para fazer tudo o que eu posso. Ajudar os outros. Eu faço isso aqui para dar para os outros, olha. Olha. De internacional de câncer, não é? Isso. E do câncer de mama. Eu faço. Eu faço, meus, está aqui dentro. Depois eu mostro para vocês. Olha, tudo que eu posso ajudar os outros, eu estou aqui de mão aberta. Ana disse, eu vi umas fotos ali com o seu filho, o Marcos, inclusive, quero agradecer a ele também, que gentilmente nos atendeu também. Eu vi uma foto na escola, lá na biblioteca. Ali era uma escola? Era a minha escola. Olha aí que história. Ali está a minha professora Hortência e a diretora Hortência também. Hortência Matei. Era uma escola ali? Ali era uma escola. Que legal, que incrível. Você sabia, Tito? Você sabia, Olegário? Não, não sabia. Você está vendo? Só a dona disse para contar essa história. E as fotos estão aqui para mostrar, né? E essa turma, essa escola, essa galera, esse contato que tinha. Cubatão ali era uma cidade fácil de se viver, tinha mais pais, né? Era uma cidade bem diferente do que é hoje, né? Sabe como é que é? As coisas mudam, mas às vezes mudar para melhor, para pior, porque ninguém se entende, ninguém se conhece, passa na minha porta, até saí da terceira idade por causa disso, porque perdi meu marido, perdi minha filha, aqui elas passam aqui, eu não posso ir mais lá, caminhar lá na terceira idade, que eu fazia ali no Fernando Costa. Elas passam aqui, pegam o ônibus aqui, sabem onde eu moro, sabe, os anos, mais de 40 anos eu estou na terceira idade. Ninguém vai me ver nem saber como é que é, como não é. Também não, Nigro, eu não vou mais, porque eu não posso ir sozinha. E conta para mim um pouquinho como é que nasceu a poesia na sua vida, como que essa sementinha da poesia aconteceu? Olha, com os problemas da vida, eu ver uma coisa, ver a outra, o sentimento, o amor, tudo, tudo isso propaga a termos esse pedaço, né? E foi isso que nasceu dentro de mim. E eu não pude deixar de aproveitar. Sim. Fui fazendo, não, ontem fiz duas, tá lá, tá aí eu e fez. Inclusive fez ontem duas, né? É. Mas alguém da família gostava ou não? A senhora é a única pessoa que gosta de poesia, de ler, ou é da família? E o livro que eu ganhei, que tá aí, eu ganhei do Neisserra, ele me deu 150, eu dei para minhas colegas, distribuiu, dei para meus parentes, tudo, ninguém sabe o que é, o que não é, ninguém fala nada, o que foi, o que não foi, o que deixou de ser, ó, se tinha coisa, assim, assim, assado. Quer dizer, o amor, o sentimento de gratidão, ou sei lá de quê, não existe mais nesse mundo, porque tanto faz de família, como tão pouco de fora. Eu sei de mim. Dona, disse, na poesia, você pode estar fazendo a poesia ali triste, mas também quando você tá alegre, a poesia é isso daí. No livro tem todos esses momentos, é isso? Tem sempre esses momentos, alegria, felicidade, tá tudo escrito no livro. A cada momento é uma poesia. É, a gente precisa saber como apresentar, precisa usar o ênfase. Olha, ênfase. É, eu aprendi. Que é a interpretação. Eu tenho ênfase, como aprender, como declamar, como se esticular as coisas no momento necessário, né? Então, eu aprendi com a Rosinha Mastrângelo, essa um pouco de arte dramática, quer dizer, que faz parte também, né? Da poesia. Fazer arte comum, fazer as coisas. Me apresentei na Rádio Clube, na Rádio Cultura, na Atlântica. Eu sei que, olha, onde eu adei eu fiz sucesso. Só que eu tive que sair, porque casei e não pude mais pra lugar nenhum. Mas depois eu fui fazer meu ginásio pra poder saber que naquele tempo era, ou escrevia-se uma coisa de um jeito, hoje não é mais simples, né? Aham. Então, eu queria aprender essas coisas. E tô aqui. E a partir de que idade você começou a escrever as suas poesias? Em 94 eu tava com o livro pronto. Em 94? E ó, corri, corri, todos esses supermercados aqui, terracom e outros bichos, prefeitura. Ninguém me ajuda a montar meu livro. Até que eu arranjei um que me levou em Brasília e fez, é, mas como eu vou, mas não mandou fazer o livro, eu vou ter que pagar. Ela, agora, a Nalva, que é da biblioteca, ela trouxe um, falou pra ele aí que tinha um senhor conhecido dela que fazia os livros, que contava os livros, né? Aí ele se propôs, vem aqui, vai fazer e eu vou pagar pra ele aos pouquinhos. A sua turma aqui, que estudou com a senhora, a galera, só a senhora gostava de poesia? É. Só você gostava de poesia? Da sua turma ali? É, só eu. É? Só eu, porque os outros, cada um fazia uma coisa, uma dançava, outra na terceira idade, né? Uma dançava, outra pensava teatro, né? É, cada um apresentava o que sabia. Eu apresentava minhas poesias. Aí, um dia, a minha colega, entrando mais o marido, lá no bloco, no Dia Internacional da Mulher, que eu ganhei esse poesia. Sim, eu vi também. Ela entrou, eles entraram e sentaram atrás delas. Uma, duas, eram irmãs, eram sobrinhas da prefeita, que tava aí. Que é a minha prima. Tem mais essa. Aí, uma delas ali, ele disse que não lembra quem foi que falou. Falou assim, ó, ela faz só isso aí, quando eu me apresentei. Que eu apresentei, ela faz isso aí, ó, só pra se amostrar. E não é. Eu fazia pra engrandecer meu grupo. Sim. Eu queria que meu grupo subisse. Aí, eu ia no César, em Santos. Eu ia, eu ia de livre, de livre arbítrio. Eu ia lá e falava minhas coisas. E eles ficavam doidos que eu chegava lá. É que nem a Nava, quando eu vou lá, vai dizer, Adil, você pensei que você não viesse. Olha que legal. E aproveitando que eu tenho que terminar o primeiro bloco do programa, vou terminar o primeiro bloco. Eu queria que a gente terminasse com a senhora contando uma poesia pra gente, tá bom? Olha, eu vou falar, como todos nós temos, tivemos mãe, eu vou falar o poesia de mãe. Que eu fiz pra minha mãe. Minha mãe. Tapetei com os meus versos, teus caminhos, O qual tu seguisteis na alvorada, Pela relva pisando de mansinho, Com a doce orquestração da passarada, Colheste flores, Mas colheste espinhos, Da paixão e do amor enamorada, Com rosas brancas, amarelas, Rosas cor de vinho, Enfeitaste a tua alcova abençoada, Mãe, tu foste a mãe mais bela deste mundo, Teus filhos, todos do profundo amor, Relembram a final partida, És, és o modesto Augusto dos meus versos, Que vão rolando pelo chão dispersos, Alimentando a minha pobre vida. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Gente da Gente, Hoje, conhecendo um pouquinho da história da dona Dice, De 87 anos, Que vem mostrando pra nossa cidade de Cubatão, Um orgulho do nosso povo, E dessa pessoa tão querida da nossa cidade, Que é tema hoje no programa Gente da Gente. Dona Dice, primeiro bloco, A gente conheceu um pouquinho da tua história, Sobre Cubatão, como era, E agora eu quero que a senhora me conte um pouquinho De uma apresentação, Que a senhora ganhou medalha, Foi ovacionada, aplaudida, O que aconteceu? Fala pra gente. Eu fui me apresentar Num almoço que o Alckmin ofereceu em São Paulo, Ofereceu pro grupo, E pros outros grupos também, né? Eram mais de 5 mil pessoas. Quando chegou a hora de eu me apresentar, Ele veio me buscar, Me levou lá no palco, Aí eu passei minha poesia, E ele veio me trazer pra sentar, Aí o povo não parava de bater, E gesticulava, Queria mais, queria mais, 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 mais. Aí ele pegou, veio a mim, E falou assim, Dona Dirce, A senhora tem mais pra dar? Eu falei, tem, Mas do idoso, não. A senhora fala o que a senhora sabe, O que a senhora tem na mente, No momento. Falei, tudo bem. Aí eu peguei, falei do relógio, Ai, meu Deus do céu, É como hoje todo mundo ficou louco. E ele também, Me agarrando, Me agarrando, Me chacoalhando, E todo mundo dizia, Ela merece, ela merece, ela merece. A medalha. A medalha. E aí todo mundo dizia assim, Uma não, duas, duas, duas. Mas a senhora falou do relógio, E agora todo mundo quer saber. Quer saber o relógio? Essa é do relógio. Quero, por favor. Eu vou apresentar pra vocês, O relógio. Relógio. Que marca as horas, Sem falhar um só instante, Numa sucessão sem fim. Hora de dormir, De acordar, De comer, De sair, De trabalhar, De passear, De namorar, E também o de partir. Partir? Falo eu de toda forma, Enfim, Pra viajar, Deixar alguém que se ama, Pai, Mãe, Irmãos, Amigos, O trabalho. Mas se partir fosse só isso, Tudo estaria bem. O pior, É quando a hora marca, Para se partir, Também. Ah, Mas neste mundo de relógio, E de horas, Nesta vida é, E sempre será assim, Tudo passa, Hora, Relógio, Que marca tudo, Só não marca, A saudade, Quando ela chega ao fim. Olha aí, Com a interpretação, Dona, Além da poesia, Tem a interpretação, Faz parte, Né? É, É, A gente tem que soltar o ênfase, Conforme as palavras, Que a gente vai, Falar, Apresentar. Que isso ajuda na interpretação, Emociona, Né? É, Funciona a palavra, É. Esse é o segredo também, Para quem faz poesia. É. É a diferença, Né? É, O segredo é isso aí, Apresentou, Tem, E se tiver que chorar, Chora também. Tem isso também, Se puder? É, É. É. A senhora é boa na interpretação, Né? É. A senhora gosta disso, Interpretar, Faz parte disso, Né? Faz parte da poesia também, Né? Faz parte da poesia, E a gente tem que dar valor a ela, Né? Então isso é um valor, Que a gente dá a ela, É isso aí. Dona Dice, Você acha que você tem quantas poesias, A senhora acha, Hoje? Eu acho que deve ter uma, Mais de 50, Né? O Marcos falou que tem mais de 100, A senhora tem mais de 100, Já, Incrível. Tá tudo ali no livro, Ali. Incrível. Não, Não sei todas de cor, Assim, Que nem essas que eu apresentei, Porque, O trabalho em casa é grande, E o tempo é pouco também, Para se ficar fixando, E ultimamente, Depois que eu tenho passado, A minha cabeça não quer fixar, O que está no passado, Só que eu apresentei, É que eu estou aqui, Na nuca. Existe um tempo, Para fazer uma poesia? Um tempo? Não, não, não. Dez, uma hora, Dois dias? Não, Eu acabo de almoçar, Eu sento lá, Eu vou fazer palavras cruzadas, Eu vou fazer, Eu não paro não, Eu faço, Tá aí, Eu sento lá, Enquanto não acabo, Não saio, É, É, Sai duas que eu fiz agora, Cadê Marcos? Fez uma, Marcos, Já vai almoçar, Fez uma assim, É, Foi assim, Resolvi fazer, Foi lá e fez, É, Sento lá, E tem que sair pronta já, Caramba, Quando sai, Já sai lá, Já sai pronta pra comer, Direto do forno, E depois já vem a interpretação, Como é que vai interpretar, Né, E tudo mais, Ali a gente já, Quando escreve, Já pensa em tudo, Já tem a, Como apresentar, Sim, A gente escreve, Já tem como apresentar, Não é? E além da poesia, A senhora estava me mostrando aqui, O crochê, Outras coisas, Faz tricô, Faz tricô, Faz, Vai aqui ver as coisinhas, Ele vai mostrar, Já já, Ele vai mostrar, O que mais a senhora faz? Crochê, Um monte de coisa, Sempre está fazendo alguma coisa, Não é isso? Se eu faço agora? Sempre está fazendo alguma coisa, Sempre estou, Nunca paro, É, A senhora estava falando pra mim assim, Ah, Marcos, A cabeça, O relógio, Como é que é que a senhora estava falando? Teve uma hora que a senhora falou, Como é que é que ela disse, Pra mim, Que a cabeça tem que estar sempre motivada, Né? É, A cabeça tem que estar sempre, Funcionando, Não pode ficar parada, Funcionando, O relógio ali? É, Tem que estar, Senão ela é ferruja, Aí gente, Está vendo? Ela é ferruja, Então, A gente tem que, Larga uma coisa, Pega outra, Faz aquela, Eu não paro, O dia inteiro, Eu não fico lá na roupa, Gesticulando com os outros, Conversa piada não, Eu fico sentado ali, Fico fazendo isso aqui pra dar, Fico fazendo os fuchicos aí pra dar, Tudo pra dar, Quer dizer, Preenchendo o vazio, Meu vazio, Entendeu? Eu sempre fiz assim, Quando eu costurava pra fora, Quantos vestidos de noiva eu fiz, Não luz? Quantos vestidos de noiva, E quantos vestidos, Quanto eu costurei pros médicos da, Da Santa Casa, Que eu trabalhei, E quando sobrava o pano das coisas, Eu fazia roupinha pras crianças, Pra dar, Olha só que legal, É, Não é assim que tem que ser a vida, A vida é assim né, Eu tenho que ser assim, A minha mãe me ensinou assim, E eu, Agradeço a ela, Porque, Foi uma boa coisa que eu aprendi, Porque, Ser vazia não dá não, Ah, Essas almofadinhas aí, Tudo eu que fiz, Essas coisinhas aí, Tudo aí, Meus crochê, Tem um, Pode ver que é um de cada jeito, Foi a primeira que eu aprendi, Aham, Eu aprendi, Quando eu fazia, Vai melhorando, Melhorando, Melhorando né, É, É igual a poesia também, Começou pequenininha, Faz uma poesia grande né, É, Também, A pequena, A maior, Conforme, Conforme, Ela, O valor dela né, Aí vai, Pequeno é grande né, É, É, Tem poesia assim de tipo, Duas folhas, Três folhas, Existe isso? Não, 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 A poesia, Ela pode ser pequenininha, Mas ela também pode ser grande né, Pode, É, Que nem essa aí do relógio né, Do relógio do trabalho, Quatro coisas, Mas tem, Tem do, Tem do meu gatinho Dodô, Eu não decorei ela toda, Porque, Não dá, A minha cabeça segura certas coisas, E o resto não quer, E é tudo isso anotadinho, Na escrita, Não tem computador, Não tem nada, Tudo na caneta, Não é isso? Tudo na caneta, É, Não é no lápis não, É na caneta, E não tem volta atrás não, Ah é, Foi, 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 É uma só, É uma vez só, É, É, Das apresentações, Que a senhora já fez aí, No nosso, Pra tantas e tantas pessoas, Quais são as que as pessoas mais pedem, A senhora ficou um todo relógio, Já pra gente, A da mãe né, Foi isso? Da mãe, Sempre tem aquela, Se o pessoal pede mais, Ai eu quero, Eu quero aquela, Falando ao tempo, Falando ao tempo, Fala ali pra gente, No tempo, Vai, Falando ao tempo, Falar do tempo em nossas vidas, E tempo, Para que dele tudo precisar, De olhar casa, Marido, Neto, Filhos, E em si ao menos, Nem tempo tem para sequer pensar, O tempo, O tempo passa e corre, Como um vento, Não se pode fazer, Pouco dele não, Pois uma hora, Ele nos prega uma peça, E ficamos sem saber, Qual a razão, Tempo, Tempo, Tanto dele precisamos, Para tudo e por tudo, A qualquer hora, Pois faz parte, De toda a nossa vida, E que num pequenino espaço, Desse tempo, Vai-se embora, Mas deixando tudo ao sabor do tempo, Tempo esse, Que há de ficar na eternidade, A desdobrar folhas, E mais folhas imersas, Para lembrar, Que tudo passou, E o que ficou, Foi a saudade, É, Tá vendo aí, Gente, Isso tudo, Né, Que você está assistindo hoje, No Gente da Gente, Vai ter um livro, Que a dona disse, Vai lançar, Né, Marcos, Em breve, Já vai estar aí, Nas vendas, Para as pessoas quiserem, Comprar, As famílias, Jovem, Pessoal de mais idade, A poesia não tem idade, A poesia é para todos, Então em breve, Isso aqui é um pouquinho do livro, Com exclusividade, Né, Marcos, Está aqui, Em breve ela vai lançar, E a gente vai ficar sabendo, Como é que vai ser, O telefone para contato, Como adquirir, O despertar de um novo dia, É, Esse nome, O despertar de um novo dia, Foi a senhora que escolheu, E por que esse nome, Porque comecei, Foi o despertar da minha vida, O novo dia, Não é? Mas tem, Aí tem, Versos e poesias, Para todas as autores, Para todo momento, Está escrito aí dentro? Sim, Chique, Chique demais, Gente, Eu estou vendo já com exclusividade aqui, Né, Dona Dice, Obrigado, Por ter compartilhado a sua história com a gente, Já acabou o programa, Foi rápido, Já acabou? Já acabou, Mas, Vamos comer um pouquinho, Vamos adentro para comer, Para comer um alto que eu fiz, Mas eu te agradeço, Por ter aceito o nosso convite, De contar a sua história para a gente, Tá bom? Parabéns, E para finalizar, Eu não quero que finalizar sem uma poesia, Vai ter que mais uma, Só para terminar, E olhando lá para a cama do legário, E o Paulo também vai ficar fechando aqui um pouquinho, Ser mulher, Como se fosse uma flor, Sendo mulher e atrevida, Sabendo sempre o que quer, A desabrochar para a vida, Assim começa, Assim começa desde pequena, A ter compromissos diversos, E crescendo mais e mais, Seus momentos são dispersos, Moça fica, E chega as ilusões, Tudo que sonhara de bom, Passou, E acordou então para a vida, E viu, Que não era como um dia ela sonhou, Casa-se, Chegam os filhos, Pensem todos o que quiser, Então, Passa a chamar-se de mãe, E também o de mulher, Que não era como um dia, Oh, Paulo, Obrigado. Obrigado. Obrigada.